Oi, gente, eu sou a Maria, mas eu sei que está aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para a primeira vez jogando o Otávio, e quem sabe ontem foi o meu aniversário e o meu aniversário. Gente, é um vídeo bem curto de uma série nova que tem um fértil. E você, o nome da série Lula do Lula. Gente, essa série vai ser muito legal. A gente vai construir uma cidade muito legal em survival, mas isso vai demorar muito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto